Opa! Iniciando o workshop em Conacor do Congresso Nacional de Corretores de Imóveis, no primeiro episódio, vamos traçar nossos objetivos de forma clara. Estaremos juntos, avançando passo a passo. Eu, como coach, posso afirmar que as ferramentas necessárias para nos tornar pessoas melhores estão dentro de nós mesmos, viu? Precisamos conhecê-las e também acessá-las. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Ações diferentes produzem resultados diferentes. São decisões e não condições de nossa vida que determinam nosso destino. Seja muito bem-vindo, meu nome é Davidson Nery, um prazer imenso estar com você nesse episódio. Olha, vou começar o episódio trazendo a tríade da mudança. Segundo um dos maiores coaches de todos os tempos, Anthony Robbins. Se você não conhece, digita no Google, tem livros fantásticos, livros transformacionais. Mas para começar o nosso bate-papo, segundo Anthony Robbins, são três pilares, três bases para que a mudança possa acontecer. Se você está querendo essa mudança, então preste atenção rapidinho, que eu vou te apresentar uma ferramenta logo após, chamada Pirâmide do Sucesso. Vamos trabalhar nesse episódio essa pirâmide, tá bom? Bom, segundo Anthony Robbins, a mudança, a transformação acontece primeiramente através da fisiologia, da mudança do corpo. Isso! Nós muitas vezes somos um pouco egoístas, né? Você que tem carro, troca o dióleo no carro, troca o pneu, faz revisão, bota combustível da melhor qualidade, faz todo o tratamento, manda lavar, faz o polimento. E às vezes nós não cuidamos daquilo que nos dá suporte para tudo em nossa vida, que é o nosso corpo. Então a fisiologia é algo que é transformacional. Segundo Nuno Cobra, o antigo preparador físico do saudoso Ayrton Senna, ele diz que são três coisas que nós devemos fazer. Primeiro, uma boa alimentação, atividade física e sono. Esses três pontos, de certa forma, estão aqui na fisiologia. Então, sono, alimentação e atividade física. Aí você vai dizer, mas Dave, você precisa... Não, precisa você começar a fazer caminhada, precisa dar o primeiro passo. Comer bem não é comer coisa cara, não é comer muito. É procurar os nutrientes necessários para que te dê energia durante todo o dia. Eu digo a você que não necessariamente comer te traz energia, viu? Então é comer na medida certa aquilo que o seu corpo precisa para deixar você na sua melhor performance. E sono, primordial. Tem várias sacadas aí durante o nosso workshop e vamos trazer para você. Então, fisiologia, depois o poder da palavra. Use a palavra de forma positiva para aquilo que te vai trazer benefício. Nossa mente é composta de 5% da parte racional e 95% da parte do inconsciente. Eu digo uma coisa a você, meu amigo ou minha amiga. O inconsciente traz para a gente todos os nossos comandos. Tudo o que fazemos parte 95% do nosso inconsciente. Então, a pergunta é, o que nós estamos consumindo que traz para nós palavras de ordem positiva? Então, muito cuidado com isso. E a outra transformação é o foco. Aquilo que a gente coloca energia é aquilo que a gente pode transformar. O que é que você quer mudar? Então, mentaliza isso. Bota como foco. Determina como meta. Aplica na nossa pirâmide do sucesso. Para começar a pirâmide do sucesso, eu vou fazer uma mágica aqui. Pronto. E vai aparecer também aqui, sabe o quê? Uma tesourinha. Isso. A gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha de papel A4 na sua casa. Folha de papel A4 assim. Você vai dividi-la ao meio. Dessa parte, você vai guardar. E dessa outra parte, você vai dividir três outras fileiras. E dessa parte que sobrar, você vai dividir em nove outras partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Pronto. Aqui tem nove. Vou fazer aqui rapidamente. Nosso amigo Antônio Juventino vai fazer um efeito especial. Como que vai ficar? Bom, você vai fazer em casa direitinho, fazer o corte. E aí a gente vai apresentar para você a pirâmide do sucesso. Essa pirâmide do sucesso, ela traz com muito clareza a meta proposta que você deseja alcançar. Então você vai ter a metade da folha, que é aquela metade maior. Aqui você vai colocar a sua meta SMART, que eu vou te apresentar agora. SMART quer dizer o quê? Se a meta é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Depois você vai colocar os três outros pedaços, que é que você precisa fazer para se aproximar dessa meta maior. E com os outros nove pedaços, são ações que você vai te fazer para que você se aproxime dessa meta maior e você tenha clareza e dê passos que te aproximam desse resultado que você está disposto a ter. Vamos supor, vamos lá. E uma está ligada à outra aqui. Certo? No final, teremos nove passos para a meta. O que é que é uma meta SMART? Ela precisa ser específica. Ah, eu quero ficar rico. Ficar rico é subjetivo. O que é que é ficar rico para você? É ganhar quanto em dinheiro? É chegar a que ponto da sua vida? Percebe que tem coisas que não tem como a gente palpar, mensurar, alcançar ou medir? Então a meta precisa ser SMART. Eu vou trazer uma meta para o mercado imobiliário. São suposições. Vou trazer que a meta, ela precisa... Minha meta é vender 3 milhões VGV. 3 milhões em quanto tempo? Aonde? Como? 3 milhões. Especificando a minha meta, ela precisa ser vendida nos imóveis avulsos. E ela vai ser vendida, alcançada em 6 meses. Ela é mensurável? Sim. Por quê? Se eu vender... Na hora que eu vender 500 mil reais, só vai ficar faltando o quê? Um... Ou 5 sextos da minha meta. Compreende? Olha, se são 6 meses... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não está não. Então vamos supor que eu preciso vender 500 mil por mês. Na hora que eu vender 500 mil, vai ficar faltando 5 sextos da minha meta. Compreende? Na hora que eu vender mais 500 mil, vai ficar faltando 4 sextos da minha meta. Então ela é mensurável. Ela é alcançável? Por que eu disponibilizei 3 milhões e não 2, e não 4, e não 10? Por quê? Porque possivelmente você vai fazer uma média das últimas vendas que você já atingiu, do que você pode melhorar, seja ela em termos de percentual de 10, 20, 100%, 200%. Então você tem uma meta alcançável dentro de uma realidade, ou você está pegando um imóvel acima do VGV da sua carteira de imóveis que você disponibiliza, acima do projeto audacioso de publicidade que você vai fazer. Então você tem uma ideia que essa meta é alcançável. Ah, Davis, por quê? Porque no último ano eu vendi 2 milhões, e hoje eu estou muito mais preparado, e estou com muito mais recursos para poder alcançar essa meta de 3 milhões. Ah, eu estou agora no imobiliário maior, o bairro que eu atendo é de classe média, então o ticket de venda é maior, então justifica ser 3 milhões. Ela é específica, mensurável, alcançável, relevante? O que é de relevância profissional? Ah, muito relevante, eu vou pagar o colégio do meu menino baseado nessa minha meta. Ela é relevante porque eu vou querer trocar meu carro, minha viagem final de ano, eu preciso dar um upgrade nos meus estudos, então ela é extremamente relevante até para a minha sobrevivência. Ela é temporal? Essa é a meta que você está determinando para os próximos 6 meses da sua vida profissional. Possivelmente pode ser que ela se adeque no próximo semestre, ela pode ser maior ou inclusive pode ser menor. Ela pode mudar, você pode passar para um setor de aluguel, setor de empreendimento, e ela pode ser moldável, não é uma ideia fixa. Percebe o que é uma meta SMART? Então se eu tenho uma meta de vender 3 milhões de imóveis avulsos em 6 meses, se a minha meta é SMART, o que eu preciso fazer para me aproximar dessa meta SMART? Ah, eu, segundo um exemplo, eu vou colocar que eu preciso fazer captação com exclusividade. Eu determino que isso é relevante para que eu chegue nesse resultado esperado. Para quem não conhece o poder da exclusividade, acesso ao YouTube, tem dois episódios fantásticos que eu particularmente utilizo muito para me aponderar e me dar aí subsídio para que eu faça esse trabalho de exclusividade. Ah, Davidson, mas poxa, exclusividade é um passo. Eu preciso de uma propaganda poderosa. Ah, beleza. O que mais que eu posso ter aí? O que mais eu poderia fazer para que eu chegue na minha meta alcançável? Eu preciso conhecer e determinar os imóveis de venda. Pronto. Você pode ter outra visão, outras opiniões. Isso aqui é um exemplo para que a gente possa atingir esse imóvel de 3, essa VGV de 3 milhões em 6 meses. Partiu aqui da ação que eu preciso fazer para me aproximar nos 3 milhões, eu vou definir quais as três ações eu preciso tomar para que essa meta maior, ela se torne metas menores, alcançáveis, mensuráveis. Então, para eu ter captação de exclusividade, supostamente eu preciso ter um contrato bem feito de exclusividade, eu preciso ter indicações de clientes que já foram clientes de exclusividade, eu preciso ter um folder ou um vídeo de apresentação da importância da exclusividade, pode ter outras maneiras de você fazer isso, tá bom? Para eu ter uma propaganda poderosa, eu preciso ter um trabalho nas redes sociais, eu preciso trabalhar com os principais portais do mercado imobiliário, eu preciso produzir boas fotos ou fotos profissionais. Está acompanhando o raciocínio? Então, particularmente, parece que cada item desse, ele representa em torno de 11,5% da sua meta. Ele te aproxima à tua meta, ele deixa de forma clara, palpável, ele traz para a realidade. Vender 3 milhões de VGV não é muito fácil, mas quando você enxerga o que você precisa fazer para chegar nesse resultado, o passo a passo, parece que ela fica muito alcançável. Ou melhor, parece não, ela fica totalmente muito alcançável. Vamos supor que você precisa conhecer e determinar os imóveis de venda. Então, eu preciso visitar os imóveis, eu preciso, antes de visitar, agendar com os proprietários, eu preciso conhecer, agendar e vamos supor que eu preciso, vamos lá, eu preciso, deixa eu me ver, para conhecer o imóvel, eu preciso fazer minha agenda. Essa mesma ferramenta, nós utilizamos, eu utilizo na sexta sessão de coach, claro, empilhando outras ferramentas, o cliente leva esse mapa para casa e ele cola cada ação de acordo com a execução dessa ação para aproximar a meta dele daquela semana ou a meta maior dele definido no processo de coach. Dentro dessa dinâmica, a gente trabalha outras ferramentas dentro da própria sessão, até porque são uma hora de sessão. E, por exemplo, semana passada eu fiz uma sessão e trabalhei o colapso, trabalhando com a base na PNL, na programação neurolinguística. Dentro da dinâmica também da pirâmide do sucesso, nós trabalhamos a estratégia Disney. Então, são várias estratégias e procedimentos dentro de uma dinâmica para que a gente consiga colocar ou coach, ou cliente, a pessoa dentro do processo e traga bastante firmeza naquilo que ele se dispõe, está disposto a conquistar. Quando eu defino aqui que eu preciso de um contrato para exclusividade, eu preciso definir quando, como. Quando eu vou atrás desse contrato? Com quem eu vou pegar esse contrato? Então, eu vou pegar com um amigo advogado ou um amigo corretor, vou ligar para ele e vai ser amanhã a tal hora. Defini minha meta para resolver a questão do contrato. Bingo! Show de bola! Eu preciso fazer um vídeo, apresentação do meu trabalho de exclusividade. Com quem eu vou fazer? Ah, é com a produtora, é com o meu celular, iPhone, é com o celular do meu vizinho que é iPhone. Como? Vou gravar em frente ao imóvel, vou gravar em frente à imobiliária. Quando? Vou gravar segunda-feira que vem, porque eu vou preparar o texto na minha cabeça, vou treinar no espelho. Percebe? Aqui, eu vou, as redes sociais, eu vou fazer o trabalho ou vou contratar um especialista, vou falar com alguém da imobiliária que trabalha com isso, quando, como e quem. Vou pegar os portais imobiliários, vou estudar qual que tem mais efetividade naquela localização, de acordo com o perfil do cliente. Boas fotos, quem vai tirar, se é um profissional, se é uma pessoa da imobiliária, se sou eu. Quem vai trazer essas boas fotos, quando, quem e como? Aonde? Então, defina criteriosamente cada passo. Vou visitar os imóveis. Quais imóveis eu vou visitar? Quantos imóveis eu consigo visitar por dia? Qual o período que eu vou visitar? Que hora eu ligo para os clientes? Quais os clientes? O que é que eu preciso falar para os clientes? Qual o script que eu vou utilizar? Fazer uma agenda, eu preciso fazer uma agenda. Ah, eu vou botar na meta que toda semana eu vou visitar 10 imóveis. Eu vou dividir por 5, então, todo dia, de segunda a sexta, eu tenho que visitar 2 imóveis para que eu atinja meu resultado de conhecer 10 imóveis. E no mês, eu chegue a conhecer 40 imóveis. Por quê? Ah, 30 minutos por cada imóvel, eu vou gastar 1 hora. Com mais 1 hora de translado, vou gastar 2 horas, ou melhor, vou investir 2 horas por dia para que eu conheça esses 10 imóveis por semana, que eu conheça 40 imóveis por semana. Assim, eu tenho mais autoridade, tenho mais conhecimento, mais detalhe, vou preencher o meu relatório. E aí, eu vou ter uma apresentação mais ativa daquele imóvel que eu me proponho vender. Eu vou ser um especialista em avulso, o melhor e maior especialista da empresa que eu represento, ou da minha empresa que eu também represento. Confere? Está entendendo? Dá para acompanhar? Então, essa daqui é a pirâmide do sucesso. Interessante, gente, que você pode aplicá-la sozinha, ou com a ajuda de algum parente assistindo esse vídeo, você pode aplicar para tudo e qualquer coisa da sua vida. Imagina você que é pai ou mãe, você tem um filho que está estudando, ou na adolescência, você quer definir uma meta para ele, para aprovação no vestibular, ele está no ensino médio, e aí você conversa com ele, faz uma, destrincha essa meta, eu quero passar em medicina, o que é que eu preciso fazer para passar em medicina? Quais as notas que eu preciso tirar? Qual o comprometimento que eu preciso ter? Quais as atitudes que eu preciso ter? Traz isso bem determinado, depois cola no quarto, para que ele olhe todo dia. Ah, eu quero conquistar um carro no final de ano, um carro vermelho, uma Ferrari que custa 500 mil reais, quanto que eu preciso vender? Qual a loja? E se eu vou lá tirar uma foto? O que é que eu preciso fazer para que eu possa estar me aproximando dessa meta diariamente? E você pode fazer igual nossos coaches, viu? Fazer bem bonito, claro, com desenho arquitetônico mais alinhado, fazer um quadro, pode fazer até numa gráfica, pregar, e cada passo que você for dando, você vai preenchendo. Porque você vai percebendo, 11,5, quando você fizer 2, vai fazer 23, se fizer 2, vai dar 34,5. Então você pode fazer até um calibrador, assim, com os percentuais. Você vai lá e pinta. Ah, aqui é 11,5. Opa! Por que, gente? É interessante, quando se sabe o caminho, se tem um trajeto, quando se dá o primeiro passo, gera um comportamento que te impulsiona mais para frente. Olha, a venda chama a venda. O sucesso chama o sucesso. Você já deve ter citado aquela história que a água só corre por rio, né? Pois é. As atitudes proativas, as atitudes que impulsionam você, elas vêm com maior intensidade quando se realiza. Não importa o quanto você realiza. O importante é você realizar. É sempre estar na éctil, é sempre estar na ação. Então, você não tem, não é comparando o palco do outro com o seu que vai te trazer a motivação. Porque tudo acontece nos bastidores. E é nos bastidores que a vida é transformada, que os resultados chegam, que as coisas chegam. Você está vendo esse vídeo aqui? Olha, fruto de muito trabalho, de muita éctil, de muita força de vontade, de muito esforço físico, mental, de recursos financeiros. Então, melhor do que tudo, é você fazer. Sabe por quê? Hoje, o mundo está enxurrado de mudanças, de mudanças. E cada vez mais somos exigidos a fazer mais e melhor. Mais importante do que a velocidade para fazer isso é a direção. Quando você reconhece o caminho que você deve seguir. Quando você enxerga o cenário, o que você precisa fazer. Qual o passo dos nove passos que eu tenho condições de fazer para me aproximar desse resultado. Percebe? Tem uma historinha que sintetiza muito a simplicidade dessa pirâmide do sucesso. Diz que tinha uns astronautas, estudiosos, para fazer a viagem espacial. Estavam estudando qual tipo de tinta que eles precisavam fazer para colocar na caneta. Aí você tira aí vários estudos de química e vai para um lado, vai para o laboratório, vai para o outro. E um cearensezinho, um conterrâneo meu, faxineiro, estava lá, pediu licença da palavra e disse Doutor, poderia dar uma sugestão no lugar de você desenvolver uma tinta para caneta, fabricar, estudar, demorar. Estou vendo aí que são meses e meses que você está investindo nesse tema, porque você não leva um lápis. Então cada um pode trabalhar com aquilo, com o recurso que se dispõe hoje. Usa o que você tem. Todas as ferramentas estão no seu interior. Tenha intenção. Consiga aí acessá-las. Coloca para fora aquilo que você tem de melhor. Vem aí transformar o mundo, transformar o mercado imobiliário, fazendo a sua parte e fazendo bem feita. Tudo beleza? Pirâmide do Sucesso, coloca na prática, manda teu comentário, diz como é que foi, faz, tira foto, manda para o WhatsApp da nossa equipe, interaja com a gente, porque é mais importante do que você assistir, é você ir lá e fazer. Lembrando a você que temos aí as inscrições para você participar do CONACOR, Congresso Nacional de Corretores de Imóveis. Olha, são 500 anos, 500 anos de experiência. Cada palestrante carrega consigo no mínimo 20 anos de experiência. Você trazendo tudo isso, dá para encurtar mais o caminho. Dá para você partilhar e participar dessas experiências, essas tentativas de erros e acertos no CONACOR. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que teremos mais vídeos, hein? Fique ligado com a gente, interaja, participe, colabore, porque você faz parte desse sucesso. O meu sucesso passa pelo seu sucesso. Fique ligado com a gente, interaja, participe, colabore, porque você faz parte do seu sucesso.